Antes de assistir o vídeo já deixe um gostei no vídeo, se inscreva no canal, e se você não quer perder nenhum vídeo, ative as notificações. É só clicar nesse sininho abaixo. Obrigado. Seja bem-vindo ao novo quadro Gafis da semana. Isabelle Drummond comete Gafis e celular aparece em cena de Novo Mundo, veja a cena. Milton Leite irritado que estava sem o retorno do estúdio Espor TV solta um palavrão ao vivo, veja a cena. 20 e tantos minutos, quase meia hora, o jogo do Corinthians em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E a gente tem lá a nossa dupla, Milton Leite, Luiz Ademar, muito boa noite para os amigos. E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Eu não estou ouvindo o caralho do que eles falam, hein? Ó, faz o olhamento. Comunicação está ruim, televisão ao vivo. Escapa às vezes 20 e tantos minutos, quase meia hora, o jogo do Corinthians em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E a gente tem lá a nossa dupla, Milton Leite, Luiz Ademar, muito boa noite para os amigos. E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Eu não estou ouvindo o caralho do que eles falam, hein? Ó, faz o olho aqui, tá? Eu não estou ouvindo o caralho do que eles falam, hein? Eu não estou ouvindo o caralho do que eles falam, hein? Ó, faz o olho aqui, tá? Comunicação está ruim, televisão ao vivo. Escapa às vezes.